Então, vamos falar sobre o nosso CLP com HL, como tirar mais proveito do equipamento, ter mais desempenho e perder menos tempo em programação. Na verdade, nós temos, como vocês sabem, algumas linhas de produtos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que não mudou a página. Então, um segundo. Vou mostrar para vocês a facilidade de programar esses equipamentos. Então, na verdade, o benefício de ter uma ferramenta única de programação, onde você consegue visualizar um programa leder específico, junto com uma ferramenta de configuração das IHMs, de toda a nossa linha de CLP com IHM incorporada. Então, na verdade, nós temos, dentro das famílias disponíveis, nós temos o Unistream, que é um equipamento já bem para projetos complexos. Essa linha à direita aqui, CLP com IHM incorporada e o CLPzinho com IHM virtual. Nós temos a família Vision, bem tradicional nossa, que já pega CLPs que comportam até mil pontos de controle de IHMs até 12 polegadas. Já para máquinas bem avançadas, porque os recursos que a gente vai mostrar, vocês vão ver que mesmo após 18, 20 anos de produto, eles já têm recursos disponíveis que a gente está usando hoje, para falar a verdade. Nós temos a linha Samba, já para máquinas menores, um conceito de uma tela pequena, colorida, touch, produto, foi especificado, projetado e desenvolvido para pequenos projetos, pequenas máquinas. E o Jazz, aí é o nosso xodó, para falar a verdade, equipamento que já tem 20 anos de mercado, continua em linha, a gente continua vendendo muito dele, para controles mais simples, né? Substituindo que ela é programável. Então, equipamento que já tem o IHM dentro dele, para você mostrar em texto algumas variáveis, tanto numérica quanto texto. Então, é um equipamento que continua sendo bastante utilizado, bastante solicitado no mercado. Indo diretamente para o Nistrim. Nós temos na família, nós temos o modular, então é um CLP com IHM, onde a CPU é acoplada na traseira do display, da IHM, e aí tem o módulo na traseira, a gente tem o built-in, onde o conceito já é tudo num só, então é o built-in mesmo, é CPU, display e I.O. num único equipamento, num único hardware. E nós temos hoje o CLP, então, o conceito de programação, conceito de monitoramento, recursos, ele é parecido com o IHM física, mas na verdade ele não tem um display. Então, ele utiliza de recursos de VNC, de web server, para você mostrar e fazer o controle visual do processo. No modular, como eu falei, a gente tem, do lado direito, a gente tem aqui o display de 7, 10 e 16 polegadas. Nós temos uma CPU que vai na traseira dele e módulos que a gente consegue colocar tanto na traseira do equipamento quanto no trilho DIN. O equipamento se comporta até 2048 pontos de controle. E tem várias portas de comunicação que você consegue agregar. Na interface da IHM, nós temos uma saída de áudio, é um recurso onde você consegue fazer um evento, por exemplo, e através de um arquivo MP3, o áudio ser apresentado para o operador, ou para quem está tomando conta da máquina. Eu tenho uma entrada para cartão SD Card, vocês vão ver, mais para armazenamento de dados. Eu tenho três portas USB, sendo que duas para armazenamento de dados e uma para programação. Tem duas portas de internet, são duas portas switch, a gente configura elas, consegue trabalhá-las em separado, mas é um hardware único, o switch. Possui uma CPU que, pelo porte de quantidade de IOs, de quantidade de PIDs em autotuning, controles MP3 que ele consegue loops, que ele consegue trabalhar independentemente, ele tem uma super velocidade de processamento. Então, é um equipamento que ele está apto para tanto fazer o controle do ledger, quanto das suas portas de comunicação. Eu lembro que tanto a CPU quanto a IHM possuem processadores diferentes. Então, assim, é um equipamento que consegue controlar esses 2048 pontos com tranquilidade em termos de velocidade de processamento. Além disso, ele tem nele uma porta CAN e uma porta RS-485. Então, você além de ter as portas no CLP, na IHM, você também já tem as portas na CPU. Em relação aos módulos de IOs, nós temos dois tipos, o slim, que é até 16 pontos, e o wide, até 32 pontos de comunicação, como está mostrado na imagem. E, obviamente, em termos físicos, a gente consegue colocar na traseira das IHMs alguns módulos, são os de 7 polegadas até 3 módulos, ou 5 no de 7 e 15 polegadas. É mais por estrutura física mesmo, de caber o módulo na traseira dele. Então, ele fica com esse visual. Então, na traseira aparece, do lado esquerdo aqui, uma CPU, e os módulos que são colocados na traseira, que a gente chama do I.O. local. Então, tem o I.O. local local, tem o I.O. local remoto, que até 20 metros a gente consegue colocar distante da CPU, e tem os I.O.s que a gente consegue jogar até 1 quilômetro. Eu vou mostrar aqui uma configuração. A arquitetura, como eu falei, até 2048 pontos, então eu consigo colocar na traseira do equipamento até 96 pontos. Eu consigo colocar mais módulos, o que a gente chama de I.O. remoto, mas fica próximo até 30, 20 metros, 320 pontos, e a gente consegue ainda expandir para módulos em CAM, mais 280 pontos por módulo RC1. E somar tudo isso que a gente está falando, ele consegue controlar até 2048 pontos. Muito parecido com o que hoje a gente vai falar sobre a configuração no screen built-in e a CLP. Tenho vários módulos do próprio a família no screen, que a gente pode ir aumentando a quantidade de controle. Então, tem o módulo de entradas e saídas digitais, analógicas, PT100, termopares, módulos de até 16 entradas e 16 saídas. É uma avaliação de configurações que a gente pode ter dependendo do projeto. E como eu falei, a gente consegue até 12 metros para a configuração, até 30 metros para a configuração para a I.O. remoto. Eu falei 20 no começo, na verdade são 30 metros. Então, eu tenho as expansões, então o adaptador se conecta aqui por cabo na CPU e aí eu consigo controlar até 16 módulos, dependendo obviamente do tipo de módulo, tá? É carga, corrente no barramento, ele limita a quantidade de módulos também. Dependendo do caso, se você precisar de mais, a gente coloca um adaptador onde tenha uma alimentação para reforçar a alimentação do barramento. Em termos de comunicação, nós temos RDS-232, aí a gente pode brincar nas conexões, né? Em termos de impressora, de comunicação modbus, de SMS, e-mail, comunicação com modem. E eu tenho também, imagina, eu consegui colocar até 4 módulos de RDS-232 ou 485 na traseira do equipamento. Então, mostra a capacidade de conectividade que o equipamento tem. No meio externo. Indo para o built-in, o mesmo conceito do Unistream, faz parte da família Unistream, ele já tem tudo incorporado, I.O., CPU e display no único hardware. Ele já tem módulo CAN RS-485, RDS-232 e expansão. No caso, eu consigo agregar isso dentro da CPU, né? Eu tenho 5, 7 e 10 polegadas. O I.O. já é integrado, é uma série de módulos diferentes, de modelos diferentes. Eu já tenho módulos de comunicação, RDS-232 e RDS-485, e eu tenho a porta internet. Vocês vão aqui ver, na lateral dele depois, o que é real. Então, eu tenho USB, um ponto de programação, internet e configuração para USB, para armazenagem de dados. O built-in, eu tenho dois modelos, em termos de duas versões, desculpe, o modelo B5 e B10. O B10, em relação ao B5, ele tem possibilidade de você apresentar vídeos na IHM, áudio, web server e comunicação com bancos de dados SQL. isso no B10, né? E, como eu falei, ele já tem diversos modelos de equipamentos com configurações diferentes, desde, sem nenhum I.O. incorporado nele, ou com diversos I.O.s. 10 entradas, 2 analógicas, 2 saídas transistorizadas, 8 relé, e 2 saídas PWM. incorporado. Então, a gente consegue especificar qualquer tipo de projeto, a partir desse, de uma configuração inicial, incorporada. E, como eu falei, né? Ele já tem uma porta USB para programação, que é essa mini, micro USB, né? Ele tem uma porta Ethernet, já diferente do outro, que tem duas. E eu tenho uma porta USB para armazenamento. Também permite cartão de SD card para você armazenar dados. tem uma saída de áudio aqui. Ele tem um alto-falantezinho nele, mas é baixo para produção, mas você consegue espetar um cabo, um jackzinho, e fazer o áudio sair para um alto-falante maior. Aí, nesse caso, eu tenho módulos de comunicação serial, né? Eu consigo colocar uma porta CAN e duas portas seriais na traseira do equipamento. E aí, eu consigo também colocar o adaptador de expansão nele para jogar na mesma arquitetura que eu mostrei no modular. Então, eu tenho até 42 pontos internos no built-in. Eu tenho os 320 pontos que a gente pode expandir através dos módulos do próprio stream. E depois eu consigo o RC1 através de CAN expandir os módulos até 2048 pontos. Indo para o CLP, é o mesmo conceito em termos de estrutura e de funcionalidade, só que ele não tem o display físico. Então, eu também tenho uma CPU de alto desempenho. A configuração de IOS é igual ao do built-in. Então, eu tenho o T40 no built-in e eu tenho o T40 no CLP também, com a mesma quantidade de entradas e saídas. Módulos de comunicação. E a HM virtual, a gente vai mostrar por que HM virtual? Porque ele tem a funcionalidade interna, ele é um VNC server. Então, eu consigo, através dessa funcionalidade, jogar as informações programadas, como se tivesse uma HM física, mas externar elas para algum dispositivo display externo, seja ele de smartphone, um computador, ou uma própria HM. Então, eu consigo utilizar qualquer aplicativo VNC para visualizar o conteúdo que está dentro do CLP. Ou via Modbus e comunicar com o meu HM Smart, Dada Call, por exemplo. Nesse caso, eu já tenho três versões do built-in. Eu tenho o B3, B5 e B10. Existem configurações diferentes e, por exemplo, o B3, que é o clássico, ele já não tem cartão de memória. Então, é uma questão de entender a necessidade do projeto para a gente especificar exatamente o modelo mais adequado em termos de custo e benefício. Então, eu tenho casos de não ter microSD, nos outros dois eu tenho, eu não consigo expandir a ION no B3, no B5 e B10 eu consigo, o Web Server não tem nem no B3, nem no B5, tem no B10, tudo depende do projeto. da necessidade e a gente ajuda através do nosso departamento de aplicação a especificar junto com vocês, entender a necessidade e especificar junto com vocês o modelo ideal. Aqui estão os modelos de CLP, como eu falei, então eu tenho o RA28, é igual o built-in RA28, com as mesmas entradas e saídas. Uma tem display, outra não tem display. A diferença do CLP é que ele tem esse modelo B3. ele já muda um pouquinho a configuração. Não tem no display, eu consigo colocar na lateral esquerda dele os módulos de comunicação e na lateral direita eu consigo colocar as expansões de ION localmente. E a arquitetura acaba ficando na mesma situação que eu já tinha apresentado. Então eu tenho aqui colocar os módulos locais e eu consigo expandir isso para um trilho e expandir mais ainda através do CAM. totalizando os mesmos 2048 pontos. Então é um CLP super poderoso, diversos recursos em termos de conexão, protocolos MQTT incorporados nele, você consegue se comunicar com um broker MQTT e fazer troca na nuvem de dados, tanto publicar informação como receber informação do broker diretamente no ladder do Nistrim. É super interessante essa funcionalidade, está sendo muito utilizada em termos de hoje IoT, comunicação e armazenamento de dados na nuvem, uma funcionalidade muito interessante realmente. Outra funcionalidade é a questão de comunicação com o banco de dados. Então, da mesma forma que o MQTT, o SQL, ele é configurado direto no ladder. Então, você tem as queries, você tem os comandos de escrita, leitura, armazenamento, puxar dados do banco de dados diretamente no ladder. É bem interessante a configuração do servidor, é simples de programar em termos de você fazer essa comunicação com o servidor do SQL, com o banco de dados, de você fazer essa leitura e jogar para dentro da memória do CLP. E outra funcionalidade interessante em termos de conexão é eles também ser um web server. Então, em qualquer modelo do Unisprim, seja ele modular, built-in ou o CLP, você configura a IHM interna nesses controladores e ela publica em HTML5 essa informação para algum dispositivo. É só você direcionar o direcidip do CLP e ele já publica essa informação em uma smartphone, por exemplo, em uma TV Smart. Não precisa nem de um computador. A própria Smart direciona o IP do equipamento e você consegue expandir a tela da IHM, sendo ela física ou virtual, para uma televisão de 79 polegadas. Você não precisa se preocupar com o tamanho do... A sua IHM pode ser 5 polegadas, a sua televisão pode ter 79 polegadas. Ela vai se ajustar pelo fato de esse HTML5. muito utilizado. Essa solução, na verdade, nessa solução a gente tem projetos em que na fábrica a gente já viu aqueles painéis Andon, que chama, onde você coloca a produção, a performance da máquina, tudo isso numa televisão vindo do próprio controlador. Olha que coisa mais simples que a gente tem. Então, na verdade, é uma solução web em que substituir muitas outras soluções de mercado que custam uma fortuna para falar a verdade. E é uma solução integrada ao hardware. Bom, esse equipamento ele é programado através dessa ferramenta chamada Unilogic. E agora o Valente vai assumir o controle da apresentação e vai mostrar a ferramenta como faz, como é que gera um programa, seleciona um hardware e vai tentar dar um overview para vocês verificarem a facilidade de programação e o quanto se ganha em tempo de engenharia para isso. Vai lá, Valente. Boa tarde a todos. Já agradeço aqui a participação e todos no webinar. como o Cruz mencionou, vou tentar mostrar um pouco aqui da facilidade de programação dessa ferramenta Unilogic. Então, essa é a inicial dele. Então, começando a gente em Project, New, e aqui ele já vai perguntar o nome do projeto e onde a gente vai salvar. Ficando em Next, ele já vai trazer os hardwares do Unilogic. Todos esses hardwares que o Cruz comentou, então, modular, built-in, PLC sem HM, ele já traz aqui de forma bem simples para selecionar qual o equipamento que a gente vai estar programando. No caso do exemplo, aqui eu vou pegar um PLC sem HM, a versão V10, que tem Web Server, Banco de Dados, e aqui são as variações dos IUs, que tem naquela tabela do Cruz mostrou. Então, cada terminação aqui é uma configuração de IUs diferente. Vamos pegar o T24 e finalizar aqui para ele criar o projeto para a gente. Essa configuração inicial de hardware que ele fez agora, a gente pode alterar isso a qualquer momento. Então, a gente criou uma aplicação nova, ele já traz isso de cara para a gente, mas se escolheu a versão errada ou desenvolveu o software em uma versão específica e agora precisar de mais IUs ou comprar um hardware com mais IUs. Então, basta vir aqui em Change para alterar a versão do CLP, o modelo. Então, o software criado aqui, do lado esquerdo, a gente já traz toda a árvore de desenvolvimento, então ele traz o modelo do hardware, os IUs disponíveis, configuração de comunicação, física, os protocolos, a gente tem diversos protocolos aqui, configuração do hardware, da ZVM, toda a parte aqui das opções de desenvolvimento do CLP vai estar nesse lado esquerdo. Começando aqui pela parte dos IUs, então, a gente clicando aqui em IUs, ele já traz os modelos disponíveis para a gente. Então, são diversos modelos de expansão de IUs, comunicação, expansão de IUs remotos, então, por exemplo, aqui vamos pegar um IUs de 8 de entrada e as 8 saídas, então, a gente já mostra aqui para mim como é que vai ficar. Nesse CLP eu posso colocar até 8 módulos diretamente na lateral dele, mas vamos supor que 8 módulos para mim não foi suficiente, então, eu posso colocar uma expansão, diminuir aqui para ficar melhor, e aí ele já vai trazer para mim a expansão e eu posso continuar adicionando esses módulos, e o legal é que ele vai me mostrando aqui como que vai ficando, e já vai acrescentando aqui do lado esquerdo também para visualização. A configuração dos módulos ele me traz aqui embaixo, então, aqui um módulo de PT 100 ele me traz as entradas e a opção de configuração ele me dá qual o tipo de PT que eu vou utilizar. Vindo um pouco mais para baixo aqui eu tenho os módulos de comunicação, então, eu posso colocar um módulo de comunicação CAM, que ele preenche aqui do outro lado do CLP, o módulo RS485, nesse modelo sem HM eu também tenho um módulo de T3CAT, bem interessante esse módulo, e nessa configuração a gente consegue chegar naqueles 2048 pontos de I.O. mencionados lá pelo curso. Aqui é onde a gente adiciona os módulos de I.O. através do X.I.C.1, que é via comunicação CAM. Então, se diretamente os I.O. do N.S. não foram suficientes, a gente ainda tem a opção de estar adicionando mais I.O. com a utilização do módulo de T3C1. Aqui nesse caso já havia unicam. Aqui é que o login play a gente coloca ele já traz para a gente a configuração, mas T3C1 é a comunicação unicam. E mais para baixo aqui é a parte da configuração de comunicação, então, aqui em físico a gente pode configurar o IP do CLP, o IP que ele vai trabalhar o IP, a master, o gateway. Em protocolos, a gente tem a lista aqui de protocolos, então, tem o MWare, T3C2, tem o Modbus, o Intercache, o Canopen, e bem de forma bem rápida que você tenha acesso para a configuração do protocolo. Depois eu volto nessa parte do Modbus para mostrar como é bem simples. Ele também tem as configurações de modem, coteadores e letras. Vamos fazer um exemplinho aqui bem simples de letras para vocês verem como é rápido. Na parte de baixo ele traz um acesso rápido aos itens que são comumente mais utilizados, então, tem os pulsos ali, a saída das podes com acesso rápido. Por exemplo, vamos pegar um pulso, uma entrada pulsada aqui. E aí, a gente elimina a opção das taxas. No caso, aqui a gente vai usar uma tag de sistema, por exemplo, que é uma frequência. vamos fazer um contador. A cada um segundo ele vai incrementar um número. Então, a gente pode clicar aqui, meio de frequência e ele me traz todas as opções de frequência. A gente vai precisar de um segundo. Vindo aqui do lado direito, ele me traz todos os itens disponíveis para o desenvolvimento do ledger, da lógica, de comunicação, tudo está aqui desse lado. A gente pode clicar aqui para expandir e procurar analista, mas ele também pode pesquisar aqui. Então, você pode escrever que ele já faz aqui bem rápido para você. A gente vai usar o incremento. Aqui, a gente vai criar uma tag. Não vamos usar uma tag para o sistema. Então, o que a gente pode fazer? A gente vem no LATIS, ele já abre a tela para a criação das tags. Então, vamos criar uma tag aqui, dá um nome que queira e escolhe o tipo. Então, aqui tem diversos tipos, em tipo 16, real, vamos trabalhar com tipo 16. Aí, você pode definir se vai ser um array ou o formato. Se essa tag vai começar com o valor de anela, se ela vai ser repentiva, tudo isso você configura aqui. Vamos dar um save. Está criada a tag. Tem duas opções para criar a tag. A gente pode criar a tag direto aqui, quando a gente está desenvolvendo as tags, a gente pode vir aqui em global, clica aqui no mais e vai, se você já tem a lista de tags que você vai trabalhar, você pode ir usando as tags aqui, pode ir criando. Então, tag 1, aí, escolhe o tipo, adiciona, tag 2, escolhe o tipo, adiciona. Então, você tem essas duas opções para a criação de tag diretamente nos blocos. Quando está criando aí a lógica e o mesmo, você cria a lista toda e depois só seleciona lá em cima no ledger que você vai usar. só que a gente criou um bloco de incrementos, cada vez que pulsar um segundo eu vou incrementar nessa variável e aí vamos fazer uma comparação aqui para vocês ver também como é bem simples. Então, quando essa tag de inc for maior ou igual a 10, por exemplo, eu quero que ela sete uma saída. Então, se ela for maior ou igual a 10, ela vai setar uma saída. a questão das saídas aqui também. Eu posso criar uma memória aqui, alternativa, mas também ela vai me trazer aqui se eu quiser setar diretamente as saídas. Então, ele me traz aqui o Onboard I.O. Clicando dentro, ele me traz as opções de I.O. disponíveis. Então, aqui é o saída 0 por acionada. Vamos colocar o Onboard I.O.O. Saída 0. Quando essa saída 0 for acionada, vamos usar um bloco matemático aqui. Então, eu quero que ela some. Vamos criar uma variável soma aqui. Então, eu quero que, quando essa saída incrementou, quando a saída fechar, eu quero que dê um pulso incremento 10 nessa variável, por exemplo. Se eu for ver eu soma. Vamos ver isso aqui. Então, bem simples, tranquilo de criar variáveis. É um software bem intuitivo. Vendo aqui, você já sabe o que cada bloco faz. Então, bem tranquilo de criar, de desenvolver. Eu posso diminuir aqui o bloco para ocupar menos espaço na tela que está sendo apresentado. bem tranquilo de desenvolver aqui. Vindo para a parte da EHM, aqui é um ponto que o Cruz falou. Então, esse CLP que a gente selecionou lá no começo, ele não tem EHM física. Ele é somente o CLP-SEC1, mas ele tem a funcionalidade de EHM virtual. Então, aqui no software ele me traz a área de desenvolvimento da EHM, também como se o CLP tivesse a EHM física, que ela vai ser acessada também no BNC. na parte de criação da EHM aqui também é bem tranquilo, é clique e arraste. Então, por exemplo, pegar um botão aqui, eu clique e arraste para a tela e seleciono o tamanho que eu quero. Aqui em ações eu defino o que esse botão vai fazer. Então, vou colocar aqui quando eu pressionar esse botão ele vai acessar um bit. Então, vamos criar um bit aqui. Um off. então, quando eu clicar ele sete o bit e eu posso colocar aqui quando eu soltar ele ele vai desligar esse bit. Eu posso também colocar, não tudo, mas eu poderia colocar o toggle aqui. Eu posso fazer o toggle diretamente aqui na tela de CLP. Eu não preciso criar o toggle no ladder. Isso aqui é bem legal também. Eu consigo fazer diretamente no botão. E aqui está o botão criado. aqui tem toda a configuração de cor, o nome desse botão. Toda a parte de configuração dos itens da tela ficam nessa parte de baixo aqui dos fotos na parte direita. Vou clicar nesse botão e quero colocar uma imagem binária. Vou setar uma saída e quero ver o status daquela saída se ela está acionada ou não. posso vir aqui em imagem e na imagem e na coleção dela aqui eu posso selecionar quando ela tiver zero eu posso usar uma imagem que você queira que você tenha específica mas o próprio software tem uma biblioteca grande de imagens já. Então você pode usar essas próprias imagens do software. Então tem vários itens aqui. A gente vem aqui em likes. pega só para mostrar como é bem simples. Então quando tiver zero ele mostra essa imagem e quando tiver um ele mostra essa imagem. E aqui a tag que eu vou usar para mostrar para ter esse retorno. Então posso selecionar aqui que vai ser o on-board I.O. digital tipo eles vão pegar uma saída simples por exemplo. Então está criada aqui a logique. E ele é legal que ele mostra aqui a questão de centralização dos itens. Isso facilita bastante também na hora de ter vários games na tela. Voltando aqui para o leve só para mostrar aquele botão que eu criei não precisa fazer um tag ou aqui. Então posso criar um contato aberto normal ou um off e quando eu apertar lá ele vai setar a saída assim. Então saída assim e aí aqui ele mostra o retorno da saída se ela está ligada ou não. Então é bem tranquilo. A parte de linkar as tags do leve com a tela é bem tranquila. Vocês veem que é bem tranquila. Ela aparece de forma bem simples. Eu não preciso eu tenho uma tag da tela ou tenho que linkar com uma tag do leve . Mas posso usar a tag para os dois. Então facilita bastante isso. Assim como na biblioteca de imagem tem várias bibliotecas também. Então tem os tanques tem os gráficos aqui nos gráficos eu tenho várias opções de gráficos medidores para estar usando também. Então eu coloco o software que traz uma biblioteca grande para personalização da tela que eu estou criando. Então tem várias opções tem os trens bastante coisa para você desenvolver sua tela. Essa seria a tela local do CLP. Então nesse caso como ele não tem a tela física a gente chama de tela virtual que você acessa via VNC. E ele também tem a versão D10 ele tem opção de tela web. Você pode colocar uma tela de 50 polegadas lá vai se mandar da resolução então eu criei a tela local eu quero ter essa mesma tela igual para o web server no navegador para fazer um acesso remoto pelo celular então posso vir aqui em screen com o botão direito support screen web server automaticamente ele vai pegar essa tela que eu criei e vai jogar para o web server bem rápido ele cria para mim essa tela sem necessidade de conhecimento de código HTML nada disso então você pode só com o clique aqui você criou a tela mas não se você quer uma tela diferente você pode também então essa tela aqui só vou ter acesso pelo PMC localmente e a tela web aqui eu posso criar totalmente diferente só que do mesmo jeito você não precisa de conhecimento de código HTML para desenvolver essas telas web isso facilita muito o desenvolvimento não tem que ter esse conhecimento específico então da mesma forma que você programa a tela local você programa a tela web na soma dessas duas da tela local e da tela web posso ter até 155 telas bastante coisa parte de cima aqui eu tenho as opções de download upload online para verificar o programa online ver se está tudo certinho compilar e uma coisa importante que eu estou tentando ser meio rápido porque tem muita coisa para mostrar mas uma coisa importante que eu acho legal mostrar é a questão do SQL para vocês verem como é bem simples também então aqui do lado esquerdo eu tenho o SQL connector clicando em adicionar aquela database que ele cria para minha database nessa tela onde eu configuro os parâmetros do servidor então o endereço dele usuário senha aí eu tenho um teste aqui depois você preenche tudo você pode fazer um teste para ver se está tudo certo ele já vai te mostrar se está conectando ou não e aí vindo aqui em database ele vai compartilhar as portas então clicando aqui em LDquart você tem aqui em guarda exemplos então isso aqui é muito legal facilita muito adianta muito o trabalho vamos por que eu quero uma quarta de insert aqui você clica nele ele já te traz um exemplo de como vai ser essa quarta você só precisa alterar os parâmetros do seu programa então você vai mudar o nome da tabela o nome das colunas e aqui são as variáveis que você vai utilizar no programa eu quero uma quarta de select ele traz aqui o exemplo também então isso aqui facilita muito na parte da aula de desenvolver você não precisa escrever a quarta inteirinha você pode pegar o exemplo dele só completa que altera com os dados que você vai utilizar os dados do seu banco e do seu programa isso aqui acaba facilitando bastante outro ponto legal que se fala também é a questão dos programas de exemplo que já tem pronto ele já tem diversos programas prontos então vamos supor que você quer desenvolver um programa de data table por exemplo então você vem nessa pasta dele que ele tem de vários programas pontos já de exemplo data table e aí ele tem aqui os exemplos de data table FIFO fixado e aí você clicando abrindo aqui são programas de exemplos totalmente funcionais e você abre um programa desse e facilita para você entender como funciona e você pode continuar o seu programa a partir desses exemplos isso aqui acaba facilitando bastante também o entendimento de como funciona a ferramenta e adianta bastante também o desenvolvimento porque ele já vem pré configurado você só precisa configurar de acordo com o seu programa como falei é muita coisa para mostrar eu tentei mostrar o básico para vocês verem como é simples a ferramenta gestão de tag a parte de comunicação falando de comunicação a parte do modbus que eu falei que ia mostrar para vocês o legal é que esse cara no modbus por exemplo não precisa fazer nenhuma configuração no web para ele comunicar no modbus diretamente aqui na arco eu tenho a opção de modbus modbus master e aqui eu vou usar o internet dele então aqui eu adiciono um slay para ele e ele já me traz aqui as abas para criar esses endereços do slay o endereço p o ad aqui o ataque que eu vou habilitar essa comunicação aqui eu vou criar um registrador por exemplo só para vocês verem então clico em dd e o operation e aí ele já me traz a tag então aqui eu posso criar a tag na hora também modbus e aqui o endereço qual o endereço que eu vou usar qual o endereço do slay que eu vou ler se a leitura ou a escrita não posso desenvolver toda a parte de comunicação do modbus somente aqui eu não preciso criar a tinta do letter para a comunicação funcionar aí eu vou também aqui só para vocês verem como é simples essa parte de linkar as variáveis então aqui eu vou pegar um campo numérico e aqui eu vou pegar a variável modbus eu consigo ler aquela variável do slay aqui então essa parte de linkar as tags também é bem tranquilo de se fazer vou voltar a palavra para o Cruz agora ele vai dar continuidade nas outras linhas de série isso aí Valente obrigado vamos ver se a gente consegue fazer tudo dentro do tempo eu vou voltar a apresentação agora você volta para mim aí Valente já voltei bom o DeLogic aqui são as funcionalidades que permite esse hardware câmera IP comunicação VNC server armazenamento de dados naqueles cartões naqueles portas USB que eu mostrei para vocês fazer transferência de arquivos mandar SMS e e-mail vários protocolos de comunicação que o Valente acabou de mostrar MQTT SQL eu consigo além de o Ledger programar em C fazer a comunicação web server esse software do NeyLogic ele não tem custo você pode baixar direto no site da Adacol pode começar a brincar pode começar a desenvolver tirar dúvida com a gente e começar a desenvolver seus próprios projetos avançando vou tentar ser bem rápido família Vision já tem de 3,5 a 12 polegadas portas de comunicação seriais e internet CAN protocolos tradicionais o Modbus SNMP CAN e Unicam manda SMS manda e-mail tem acesso remoto com aplicativo é um web server num modelo diferente do Unistream mas tem um web server também armazenamento armazenar dados em cartão de memória faz loop de IPD até 24 dependendo do modelo então assim é um equipamento que ainda mesmo sendo mais antigo com uma outra linguagem de programação ele também atende muitos projetos de projetos de grande porta inclusive então como eu falei tem de 3,5 polegadas que não é o 350 480 de 4,3 5 polegadas 7 polegadas 10 polegadas 12 polegadas diversos módulos de I.O. para atender esses módulos de I.O. eu tenho os adaptadores até 20 metros com 8 módulos até mil metros de distância o adaptador de comunicação para 8 módulos e vários modelos de entradas e saídas digitais analógicas híbridas então no mesmo equipamento você tem entrada digital saída digital entrada analógica você configura essas essas situações de acordo com o projeto e tem um equipamento que ele é snap-in que a gente chama que ele vai na traseira dos modelos a partir de 5 polegadas ele também tem diversas entradas e saídas digitais analógicas espalhadas ao longo da sua carcaça aqui então vários modelos de 16 entradas analógica 15 saídas quer dizer você consegue enxugar o seu hardware que tem um custo bem melhor placas de comunicação Ethernet são todas como opcional Ethernet RS-232-485 as funcionalidades um pouquinho diferentes do Vision do 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 Nelogic já tem aplicativos todos esses gratuitos todos eles disponíveis no site da Dacol como operação remota fazer comunicação com o PC protocolos acesso remoto para você descarregar um programa comunicação com tabelas em Excel online transferência de dados da memória do CLP para um arquivo Excel jogar os dados com o cartão de memória e gerenciar o cartão fazer download fazer licenciamento você vincular o seu aplicativo ao número de série também é uma ferramenta de programação que você baixa do site da Dacol e pode usar de forma gratuita tá indo para o Samba já é equipamento uma linha já mais enxuta de 367 polegadas com sócio de comunicação também protocolos e várias funcionalidades em termos de um equipamento um pouco mais enxuta uma máquina um pouco menor ela já não expande então ela já tem essa configuração de 12 entradas e 8 saídas sendo que das 12 entradas duas pode ser analógica então é um equipamento bem específico bem enxuto um preço sensacional para falar a verdade diante de tudo que ele pode apresentar também tem a operação remota também trabalha com o APC tem seus protocolos então é um equipamento que dá bastante recursos hoje direcionados o IoT a indústria 4.0 que a gente fala mas imagina a base da indústria 4.0 o APC o A e ele já tem o APC disponível para se comunicar também usa a mesma ferramenta de programação que é o VisiLogic e o VisiLogic também pode ser feito download na página da Call de forma gratuita o VisiLogic o Valente vai falar de forma rápida Valente que a gente está super atrasado por favor vamos lá é muita coisa essa é a interface do VisiLogic basicamente o princípio é bem parecido com o VisiLogic a interface claro muda mas a questão de criação de projeto o Lever em si é parecido também a gente vai criar um projeto novo assim como no VisiLogic ele me traz os hardware para eu configurar já de cara qual que eu estou programando vou pegar aqui o V700 por exemplo esse daqui é o 130 vou ter o V700 que é um CDB touchscreen então aqui ele já me traz a tela do CDB voltando aqui hardware configuration eu posso configurar as expansões que eu vou utilizar então aqui o V700 o V700 ele aceita o slide-in que o Cruz comentou então aqui ele tem a lista dos snap-ins disponíveis então posso clicar nele ele me abre as datas para eu configurar essas entradas de saída analógicas as entradas rápidas então diversas opções aqui PWF TTO ele libera tudo aqui para mim e aqui embaixo ele tem um trilhinho aqui que são os iOS aquelas expansões então clicando além do snap-in eu posso adicionar mais da iOS então vou clicando duas vezes adicionando eu posso adicionar até oito iOS aqui isso dependendo de qual você está usando ele tem um limite de memória no barramento ele mostra aqui a capacidade da memória e ainda se esse daqui mais snap-in não está o suficiente ele tem um outro aqui que só para simbolizar o HRC1 o remote IO quando você vai usar o remote IO que aí é via can também assim como no stream o HRC1 funciona na linha vision também via protocolo unicato configurar do hardware e do lado esquerdo também a gente tem a paga de hardware do projeto então a parte de ledger de alarme de gráfico data table web server sendo aqui para o ledger vamos montar um programa parecido com o que a gente mostrou lá no outro então aqui diferente do nilog ele muda a posição aqui ele tem o acesso rápido dos itens mais utilizados e em vez de estar do lado direito ele traga os blocos os itens para o desenvolvimento do ledger estão aqui na parte superior então aqui a gente vai pegar um contato diferente também do nilog que lá você cria a tag então você dá um nome para a tag e fala o que ela vai ser aqui ele já me traz a lista meio que pronta então por exemplo o que ele já me traz é mb que é memory bit system bit usuários então ele já está pré-configurado então vamos pegar um system bit aqui por exemplo system bit 3 que é um segundo se eu clicar aqui na setinha ele me faz a lista dos systems aqui que é que você pode visualizar então vamos pegar aqui o bit de um segundo e posto a cada um segundo e assim como lá no do nilog que a gente vai pegar um incremento e aí aqui está vendo que lá eu criei uma tag que eu falei que era 16 bits aqui não então aqui eu vou pegar uma mi que é 16 bits então ele já me traz aqui a lista vou usar essa mi e vou falar que é mi zero por exemplo e aqui eu posso colocar um nome para ela link então ok então ele já criou um incremento aqui a cada um segundo ele incrementa um aí a parte de comparação também a gente igual lá no outro então quando essa mi zero for maior ou igual que 10 por exemplo eu vou citar uma saída então vamos pegar aqui output zero por exemplo aí aqui ele deixa de dar um espacinho deixa eu clicar duas vezes ele me abre aqui o item para eu fazer a ligação dele vou ver se clica e fala e depois que ele volta e desabilita então aqui eu criei a comparação e aí assim como ano o outro vamos pegar aqui que a cada vez que essa saída for setada eu vou somar quem normalmente quem programa não consegue programar o outro porque vocês podem ver que os blocos aqui são bem parecidos apesar da interface ser diferente a questão dos blocos é funcionamento é bem parecido com o Unilog e aqui a gente vai criar um item interessante quando você está desenvolvendo o programa você não consegue saber qual variante você está usando na ONG zero se você clicar nesse item automaticamente ele traz a próxima variante disponível que não está sempre usada aí isso aqui também facilita bastante porque você não precisa ficar anotando qual variante está sempre usada ou não então a variante soma eu vou somar até essa variante dois cliques para fazer a ligação e já feito bem simples também bem rápido de desenvolver a parte do led bem intuitivo o software também está vindo aqui para a parte gráfica no princípio é o mesmo também clique e arrasta então eu quero um botão aqui cliquei vou selecionar o tamanho dele ele abre a tela de configurações onde eu posso mudar o nome desse botão mudar as cores e é onde eu vou linkar a tag que eu vou trabalhar que eu vou usar dele então vamos pegar o mbpc disponível o mbpc ele traz a 0 mbpc ok está configurado já para mbpc e a parte das imagens também assim como o visilogic o visilogic tem uma biblioteca bem grande também de imagens então aqui a gente vai criar essa imagem só para a gente ter o feedback se está ligado ou não então aqui ele mostra para mim quando tiver 0 vai ser essa imagem quando tiver 1 vai poder apresentar essa imagem e aqui eu coloco o link então vamos pegar a saída aqui 5 então ok está criado e assim como no mbpc é bem simples só um item diferente lá no mbpc a gente criou a lógica do botão no próprio botão aqui a gente pode a gente faz pelo level vamos pegar aqui mb0 que é do botão e aqui em polenão eu vou pegar um tumble por exemplo então quando eu clicar uma vez ele vai acertar essa saída quando eu clicar novamente ele vai recertar essa saída bem tranquilo também aqui ele tem os trends então strings você pode ter uma biblioteca de strings se tiver linguagem diferente no seu programa você pode criar parte do web server que ele é mais simples ele é mais simples do que no nelogio ele vai te mostrar uma tela web bem mais simples do que lá ele mostra um preview você pode ir criando nesse preview ele vai te mostrar o que tem nessa faixa como ela está e a parte de data table então aqui em data table você vem em data table aqui você escolhe o nome da sua tabela e define qual o nome de coluna e linhas dela então clicou ok e ele já cria a tabela para você e aí clicando nas colunas aqui você pode definir qual tipo de variável você vai usar nessa tabela a linha a linha do vision ela permite você usar o cartão de memória para armazenar essas tabelas então você pode armazenar dados por anos ou então trabalhar com diversas receitas diferentes aqui a gente tem os tipos de download então dependendo da linha você tem um download comum é um download para quando você está fazendo o teste ainda do software é um download mais rápido ele não queima na flash e aí aqui vai o download e acaba sendo mais rápido aí você terminou o software você tem essas duas opções que ele vai queimar na flash mesmo que o CLPC desligar e a bateria esteja fraca ele não perde o programa aí você tem a opção de simplesmente fazer o download e a opção de fazer o download com o upload para você puxar e aqui em Project você pode você pode estar configurando a senha para fazer o seu upload não ficar aberto basicamente é isso tem bastante função também mas como está corrido eu já vou voltar a palavra aqui para o curso beleza última linha da CLPC com o EHM já é o Jazz aí já é o nosso showdoc aqui na Dacol o Jazz com duas linhas de 16 caracteres também tem o relógio de tempo real tem nessa versão nova mais recente já tem mini USB de programação tem o Ethernet como opcional o RS-135 como opcional também e trabalha com o Modbus então assim também faz certo imagina o equipamentinho que já tem as mesmas funcionalidades que os equipamentos hoje de maior porte como mandar SMS comunicação remota P&D automático comunicação opc então é equipamento que tem seus 11 modelos diferentes os ios estão incorporados na traseira dele e o Jazz como eu falei ele tem tanto operação remota então eu remotamente consigo visualizar e espelhar a telinha dele com o texto e fazer comunicação opc opc desde mil desde a 18 19 anos atrás o 90 Ladder na mesma situação dos outros também pode fazer download no site da Adacol aqui eu vou passar a parte da especificação do 90 Ladder em relação ao programa específico porque ele é bem parecido com a característica de programação tanto do Vizilog quanto do 90 tem as suas características suas propriedades suas formas de você configurar selecionar é bem parecido é uma questão de fazer o download do aplicativo e começar a utilizar uma comparação bem rápida em relação às quatro famílias para vocês verem a capacidade até de um Jazz de SMD de SMF você fazer operação remota você comunicar sem limite o protocolo com limite você acaba tendo uma evolução de acordo com a necessidade do seu projeto tem muito mais funcionalidade que o Visual que tem mais do que o Samba que tem mais do que o Jazz mas assim todos eles tem toda uma condição de controle de visualização de operação remota de conectividade que atende quase 120% dos projetos cortaram outra coisa interessante só para concluir existe uma solução da nossa parceira da da que chama-se UniCloud a gente mostrou que a família UniStream possui o B5 B10 existe o C5 e C10 o C5 ele está direcionado a UniCloud C de Cloud ele já tem internamente uma conectividade com uma nuvem com uma plataforma chamada UniCloud você não precisa desenvolver nada já está incorporado nela e você tem cinco anos de pacote gratuito dentro do pacote startup você consegue utilizar essa plataforma por cinco anos sem pagar uma mensalidade você consegue pegar os dados do CLP e mandar e criar dashboard na nuvem para você gerar relatórios fazer umas manutenções o desenvolvedor vai criar os painéis dashboard as telas dos painéis para você visualizar as informações dentro da plataforma e visualizar de qualquer lugar centralizado como uma central de monitoramento eu posso trabalhar com a família Unistream eu posso trabalhar com a família Vision Samba e Jazz tudo o que a gente falou até agora ela tem conectividade a essa plataforma e ainda eu consigo através de protocolo Modbus com qualquer equipamento terceiro me comunicar com o UniCloud através do roteador então é uma solução hoje cloud disponível para qualquer linha de produto seja ele da família Unistream seja da família Vision Samba e Jazz tendo comunicação Modbus a gente consegue passar todas as informações para dashboards na nuvem uma solução super interessante qualquer coisa estamos dispostos para conversar com vocês e fazer uma apresentação específica em termos gerais o que a gente fala em relação ao CLP com a IHM nós temos só CLP CLP com a IHM conectividade via cabo via roteador eu consigo fazer comunicação via VNC web server jogar dados para Excel fazer teleassistência por VPN mandar para celular fazer comunicação FTP seja ele local me comunicar com banco de dados com sistemas de gestão pelo protocolo MQTT ou OPC quer dizer olha até onde o equipamento pode chegar tudo que está disponível em qualquer um desses CLP que a gente falou e gente a Zacol não se limita a isso vocês sabem que a gente tem uma vasta linha de produtos CLPs com IHM incorporada os inversores de frequência nossas IHMs universais sistemas de monitoramento em cloud chamado Curvina PCs industriais sistemas de escada teleassistência gate de comunicação maior remoto sensores sem fio muito legal muito legal essa linha depois a gente vai fazer um webinar exclusivamente disso controladores da linha Unistream registradores gráficos sem papel e fontes de alimentação todas essas linhas aqui a gente tem uma equipe especializada técnica que conhece profundamente esses equipamentos e essa equipe ela pode analisar seu projeto de cabo a rabo vai ser um trabalho com duas cabeças quatro mãos a gente trabalha em parceria com vocês para determinar o melhor custo-benefício o melhor produto que vocês podem usar para atender os projetos mais uma vez qualquer necessidade a gente tem nossos canais de comunicação tanto de suporte quanto da aplicação quanto o nosso comercial o Léo Berger meu parceiro aqui está na minha frente dando risada ele gosta da gente falar dessa forma mas qualquer necessidade a gente está à disposição meu nome está aí na tela o meu e-mail está na tela os nossos contatos estão na tela qualquer necessidade venham conversar com a gente obrigado mais uma vez desculpe pelo atraso desses 10 minutos 15 minutos e qualquer coisa venha falar com a gente ok? obrigado gente e aí Obrigado.